Vamos, se vai! Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me enrover Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me irritar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me usar Porrala! Porrala! Tremendo mais a mão A CIDADE NO BRASIL 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 OU! A CIDADE NO BRASIL 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 COMPRENDO A CIDADE NO BRASIL As ESA CAPACH A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IMAGINAM لم Não vou ser alguma polícia Onde você foi me mentir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um bar são mais pra gente tomar Tinha falando aqui no bar A costa de horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na bota amarela, tatuagem, comicídeo e mungi Letícia, Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele módulo cadiçista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele módulo cadiçista? Letícia, Letícia Saiu do bar com você ou com a polícia Forra, gala! Forra, gala! Sua agência tá fazendo mais estrago que a sua traição Letícia, Letícia E tem uma dúvida de tamanho sem você no meu colchão Seu meu mundo está em bem nesse páscoa Sabe a que você cheia de cigarro e desse algo puro Letícia, eu desculpo tudo Oh, Rita! 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 Seu meu nome tá em preta, desco a escuro Estarado e se encheu, sem água e desço em álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, oh Rita, oh Rita, que eu perdoe uma pancada Oh Rita, não me deixa, oh Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, uma outra desgramada, oh Rita, que eu perdoe uma pancada Oh Rita, não me deixa, oh Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, oh Rita, que eu perdoe uma pancada E aí Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan A roupa sumada que eu vim pra tirar, você me pega aqui Pode me tirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desredar, eu não tô nem aí, te deixo o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do rastapé A partir de hoje teu nome é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje minha mulher, eu vou tirar você do rastapé A partir de hoje tu nome é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A roupa sumada que eu vim pra tirar, você me pega aqui Pode me tirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desredar, eu não tô nem aí, te deixo o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu nome é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu nome é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu nome é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Não vou te obrigar a ficar aqui Tá bom pra você, que não tá bom pra mim Já percebeu, você só riu, eu mudei, então quer mais eu Quando eu te ofereci, porque o meu time me venceu Foi desaparecida, tô tentando a ver com a nossa vida Melhor terminar O ponto final, mas esse é começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio A fé e amor, são duas coisas que não seguem frio Melhor terminar, me cuidarão com você O ponto final, mas esse é começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio O cara e a fé e amor, são duas coisas que não seguem frio Eu já percebeu, você só riu, eu mudei, então quer mais eu Quando eu te ofereci, porque o meu time me venceu Foi desaparecida, tô tentando a ver com a nossa vida Melhor terminar, melhor terminar Melhor terminar, cada um O cara e a fé e amor, são duas coisas que não seguem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio O cara e a fé e amor, são duas coisas que não seguem frio Melhor terminar, eu vou já Vou mudar, eu vou tudo Eu gosto muito e não conseguem frio O que é que eu se não tá lutando do meu comêntor Não me sai da minha mente não Pra onde é que eu tô me arrado pra gente fazer amor Tu ser tão gostoso como hora pra gente Que sempre não para, não para O que é que eu se lembro de forma Mandou-se pedindo pra mim, na capada da cara Tô com saudade de ti, deixa louca, me beija, seu amor Sem mais de saudade, no espelhado Dota a chumada, a visão que não tem, com a tábua na raba Tô com saudade de ti, deixa louca, me beija, seu amor Sem mais de saudade, no espelhado, chumado É tábua na raba Oh baby, deixei louca, me beija, seu amor Não me sai da mente, não Pronto, aqui no meu barraco, pra gente fazer amor Ficentando gostoso, com bola, bandido, vizendo, calvado, calvado Tô com saudade, com bola, bandido, tecido pra mim, na capada da cara Tô com saudade de ti, deixa louca, me beija, seu amor Sem mais de saudade, no espelhado Dota a chumada, a visão que não tem, com a tábua na raba Tô com saudade de ti, deixa louca, me beija, seu amor Tô com saudade de ti, deixa louca, de segunda Eu tô invocado, é com essa ganada do lado Do gerador, ela tá jogando o passe Eu dei malícia, dá aquele jeitão Se quiser bater de frente pra cervejou Eu tô invocado, é com essa ganada do lado Do gerador, ela tá jogando o passe Eu dei malícia, dá aquele jeitão Se quiser bater de frente pra cervejou Tá civilizando, só bilizando Tá te provocando, eu passo tudo te olhando Eu dei civilizando, eu sigo bilizando Tá te provocando, eu tô te olhando Eu dei civilizando, só bilizando Tá te provocando, eu passo tudo te olhando Eu dei civilizando, eu sigo bilizando Eu tô enrotado, é com essa cantada do lado O gelador é jogando o passo Eu sei malícia, dá aquele jeitão Tá todo preto, parceiro jogando Fogado, com essa cantada curada O gelador, ela tá jogando o passo Eu sei malícia, dá aquele jeitão Tá todo preto, parceiro jogando Deslizando, só deslizando Eu bate pra volta, eu passo o cu do ti olhando Deslizando, deslizando Eu bate pra volta, eu passo o cu do ti olhando Deslizando Eu bate pra volta, eu passo o cu do ti olhando Deslizando, deslizando Bate pra volta, eu passo o cu do ti olhando É o time da nação Tá rolando tudo Vamos dançar Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Aqui a boca, ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Levando pouca localização Hoje vai ter festa do gochão Ela roda a cidade inteira Ela fica comigo Porque eu sou o esquema preferido Eu sou o esquema preferido Ela deslizando a das amigas Pra ficar comigo Eu sou o esquema preferido Eu sou o esquema preferido Sabe que sou louco e sem coração Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela vai encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Levando pouca localização Hoje vai ter festa do gochão É na roda a cidade inteira Fica comigo Porque eu sou o esquema preferido Eu sou o esquema preferido Cada deslizando a das amigas Pra ficar comigo Eu sou o esquema preferido Eu sou o esquema preferido É na roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o esquema preferido Porque eu sou o esquema preferido Ela deslizando a das amigas Pra ficar comigo Eu sou o esquema preferido Eu sou o esquema preferido Porra, velado! Porra, velado! Porra, velado! Chimilatada! O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós Cabaré O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós O que alança vai dar todo mundo pra nós A nossa história Mas eu achei E ele fez O que você tá me prometendo agora E ele tá no Viva Paz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor Ele tá E ele tá no Viva Paz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor Ele tá E ele tá no Viva Paz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor Ele tá no Viva Paz E a nossa história E a nossa história E a nossa história E depois esvance Eu não tive coragem Eu nem consegui que me faz saudade No Viva Paz Dois de novo Muitoso E o outro 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 Meu coração colou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não é tema Se é caso de madrugada Chegaram o fogo pra mim, aqui já não vi Aqui já não vi, diz que ainda chegamos É alguém que sabe que eu te perdi Aqui já não vi, aqui já não vi Se morrer com arroz Três da voz, se forró da água e aqui no rachapé Vou evitar, desculpa, 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 desculpa Eu vou te dar, desculpa, desculpa, desculpa E tô em falar e me vi Me chamava você Meu coração colou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te abri, não é tema Se é caso de madrugada Chegaram o fogo pra mim, aqui já não vi E se ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aqui já não vi, aqui já não vi Se é caso de madrugada Chegaram o fogo pra mim, aqui já não vi Aqui já não vi E se ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aqui já não vi Aqui já não vi Só pra dançar Vai lá, rachapé Morro meu lado É da coisa boa Aqui já não vi Aqui já não vi